. 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 Se o gajo passa no gajo, é que o outro dia de um número que apareceu a polêmica rápida. Mas é uma rotina espalhosa, não vê se é que fosse uma coisa demorável. É, manda os setas, vai ficar os setas, o gajo já está a jogar, chega-lhe da linha e está a se concentrar. Também diz que ele seja o Chrome. Põe-me como uma seta, não é? Especialmente. A gente joga aqui muito sempre contra Espanha, França, Anfones, China, Aradês, Macau. A parte também tem a ver com os horários. Agora, eu não sabia a apanhar uma gajo, ele estava a jogar em casa. E eu tinha o celular, eu tinha o celular e ela tinha a máquina em casa. Qual é o problema? Não pode ser comprado a máquina. Pode ser comprado a máquina. 1 ou 2? Não, não sei onde é que a máquina está, não sei o que é que é que é que é. Só irá me interromper a casa, oик. Não olha a máquina aqui. Entrou aqui. Agora mesmo, estão aproxas. 0x5 0x 0x18 0x18 1 e 1 e 21 1.